Vamos ver no próximo momento a categoria MX4 para fazer essa largada MX4 Veja que é o Ceará 411 que é DGQ Polar, GQQ Satila Cinha, Viveiros, Bates e Motos André Gata, 49, Gatitea 49, Superbar 432, Zé Jair Lema, Juazeiro Danilo Motos Wiltec, Trato Gráficos Odejalma, número 16, Panambi Odejalma, vem pela Pro Reis Númeral 12, Bates Arena Prime 311 é o Mandil, Maracajur, Maguila Reis Bandil, Reis, Time 28 é o Mandil, Solfeira de Santana Motor 7, MX4, Estrada Centro de Entregamento 36 é o Macalhau, Salvador, Macalhau Mote 10 é o Panil, é o Panil, é o Panil, é o Panil, é o Salvador Ele vem pela Super RTB 4, 2, 1, é o Roma, a senhora, a equipe de Nordeste, KMXX Largou, 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 largou 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 Vamos ver o momento de largada para você naquele momento Largou Não largou 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 Em curva sobre curva É para passar mais perto do Biro Vamos acompanhando que o líder Já chega agora a linda técnica Para fazer mesa 1, mesa 2 E a mesa da cronometragem ali passando que é o Ró Olha o Ró O líder é ele A liderança tem o Ró de mal Caralho Antigo Tem a segunda colocação que já aconteceu O Andil tem a segunda, o Djalma tem a terceira Vai vim valer o Anderson O Sergipeiro de Aracajura ele tem A segunda colocação O Rosivaldo tem a primeira O Andil tem a segunda Djalma Tem o Anambi Adil número 16 Tem a terceira colocação O Marcelo Macarial Ele tem a quarta colocação Vai vim no Jairo Lema Tem a quinta colocação Vai vim no Jairo Lema A quinta colocação que é a do Jairo Lema ele vem representando o A432 ele vem representando o Juazeiro da Bahia ali no Jairo está fazendo nesse momento a quinta colocação ali no Jairo que tem quinta posição vai vendo a 49 o Gata me parece que não veio na listagem não veio aqui vamos ver na categoria a nacional força livre é a próxima que vem para a entrada a nacional força livre vai vendo agora olha o Ron passando vai vendo que o Ron tem a primeira colocação o Adil tem a segunda colocação o Djalma tem a terceira como já passa agora o Botoxal tem o número 16 veja aqui o Djalma ele tem a número 16 o Adil tem a segunda colocação veja a música passagem vem fazendo o livro veja que o Bacalhau veja que o Bacalhau número 36 Salvador vem pela Bacalhau Motos acabou ficando me parece ali quem ficou tá me parecendo o Anderson acabou ficando perde ali na segunda colocação o Sergi Péu do Anderson ele que vem representando Maguila Hensitir e Wendil Hensitir acabou ficando e perdeu na segunda posição vamos só ver o líder da prova eu quero uma passagem com ele olha lá como faz aquela curva técnica a curva do Pinguê fez a passagem vem pra mesa 1 na sequência da mesa 2 dá uma olhadinha pra trás ali no Ró e olha quem gosta ali quem gosta de número 36 quem gosta de número 36 veja que alenda que é o Marcelo Bacalhau ele perde Salvador é um filho do Mejiquier uma lenda do Motogross o Marcelo Bacalhau com a segunda colocação ele largou lá atrás e agora vem pindendo pindendo errou na visita do salto errou e agora sai um pouco atrasado ali o Marcelo Bacalhau olha o Bacalhau como ele já passa vamos ver a pressão o Mandil acabou perdendo a segunda colocação nesse momento ele é a quarta colocação a terceira colocação é o Bujama a quinta colocação tem o Jário veja que o Jário passa com a quinta colocação vamos ver o Daniel Madrieno que é o Madrieno é o Madrieno aqui é de Jacobina Jacobina Alpiholt também fazendo essa passagem contra o de Jacobina Alpiholt vai vendo o Magdaro Tibi esse acender a tocada de pesta para que eu digo que é assim que eu gosto é assim que eu quero quem vem nessa tocada fantástica no Liga a liderança 421 e aí o Jário ele vem ali a liderança já vem fazendo bonito e começa ali vamos ver a diferença do primeiro para a segunda colocação a diferença ele no Ró para a segunda colocação vai para o Jário a segunda colocação vai para o Jário já mostra a segunda colocação e o Andil recupera para cima do Jalma o Anderson ele tentou recuperar a posição lá para cima do Jalma o Marcelo o Macanhão me parece que ele acabou ficando essa mesa então vem dando certo para ele vamos ver o Madrieno vamos ver o outro que encosta para cima do Jário vai vendo como muda agora porque o Marcelo vai cagar o Vinha muito bem e acabou ficando ali na mesa de canto na mesa de canto do muro do estádio a primeira colocação deixa eu ver essa passagem olha a passagem chegando agora o Jalma 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 tirou a diferença novamente ali no Andar sozinho vem de Magda restituir encosta novamente ali para cima do Rosemaldo olha o Roque que tem a primeira colocação vai para fazer a passagem o Roque ministra veja a passagem o Jalma o Jalma tem a terceira colocação esse é o Jalma o Jalma ele tem dá para buscar passagem a primeira colocação que é o Rosemaldo que é de Marcelo ele vem representando aqui no Nordeste ele vem representando até aí no XG ele vem representando ali no Ró a Ró mortos de Bites ele vem fazendo a liderança ele vem fazendo ali na primeira colocação a primeira colocação que é o Rosemaldo faz a subida da curva técnica vem para fazer a mesa uma olha a passagem da mesa dois veja como ele passa na mesa dois a mesa ele entra no metrase é no livre que a prova o Jalma o Jalma o Jalma o Jalma o Jalma encosta novamente dentro do burmão encostou dentro do burmão para cima do Ró a torcida começa a vibrar a torcida começa a vibrar o Ró vai na força do motor o Jalma acompanha outra vez nessa força do motor veja o que o faz vamos pegar nesse gol o Jalma vai na limpar da da viseira vai na limpar da da viseira o Jalma está passando agora vai na limpar de uma dezesseis o Jalma tem terceira colocação o Jalma a quarta colocação tem o Jalma deixa eu ver voltando ali o Marcelo o Marcelo o Marcelo o Macalhau que está voltando agora para as pistas ali o Marcelo o Macalhau olha o Jalma o Marcelo e deixa agora essa disputa que ali conheço deixa eu ver essa disputa pela primeira colocação veja como encostou ali ó quem encosta me parece e o Anderson ficou lá do outro lado na curva do ginásio olha o Ró passando o Ró vem para passar agora ele que é o líder abriu agora só administrar volta com a com a mão na taça vai logo com essa mão na taça ali no quadril dentro da cação a liderança veja que a liderança como já passa Ró abriu uma grande vantagem para a cita do ano da sozinha abriu uma grande vantagem para o Anderson sozinha abriu uma grande vantagem para o Anderson uma vantagem de 10 ali do primeiro para o segundo a vantagem que é de 10 a vantagem que é de 10 a vantagem que é de 10 é uma vantagem que é de 10 a informação Aurélio é que não terá ok informação que não terá vamos ver ali passagem de pista para fazer bonito para mostrar o traçado na nossa quem vem para a caça que saber ali como já passa agora com o líder na prova e tirou novamente a diferença novamente a diferença tirou uma linhazinha novamente o que que é isso e a diferença de 10 ele acabou girando olha que londinho ele tirou novamente essa diferença de 10 para cima do Rosvaldo veja que a diferença de 10 ele tirou novamente essa diferença falando para você em nome da Sancho Obe falando para você em nome da prefeitura de Cabraçari vai lá balado em Burmagoula Lexor internet de qualidade aqui na ótica chega já para você vai passar agora perto do público estão chegando ali na curva técnica estão chegando na curva técnica vai passar da reta do público olha os dois aí vamos ver para passar cadeira vibração de vocês o Rosvaldo e olha filhos um emocionante a categoria que vem abrilhantando a categoria dos esquadros Rosvaldo tem primeira fez a trocada errou na trocada de massa a saída da curva do S dentro da lama ali no portão do Ginal olha como ele já passa agora fizeram a passagem vamos fazer o subidão fez a trocada uma trocada de massa quero ver agora dessa passagem do público vai passar primeira segunda e terceira colocação da minha branche olha como vai passar na boca branche tira um pouco a diferença tira um pouco a diferença olha o rock a diferença ela de 10 caiu para 3 a diferença que ela de 10 caiu para 3 a torcida começa a vibrar mais forte a placa de duas voltas para mostrar para eles já mostrou a placa de duas voltas para eles mostrou a placa de uma roda gigante o Djalma vai passar agora o Djalma o Djalma o Djalma tem uma Vai ver o Adriano como já passa, Adriano Herveira. Ele quer dizer que a Bíblia já cabiu aqui ontem. Veja que a Bíblia fez essa passagem bonito. Ele já mostra a adrenalina. A adrenalina é teu cara. A adrenalina é teu senhor. A última volta vai fazer bonito. A última volta vai dar o que falar. A última volta eu vou contigo, eu vou contigo no Brasil. A última volta vai fazer com ele. E essa última volta é o que eu quero para fazer bonito. Quem vem para passar dessa última volta, veja que o Ró vai dar o turma senhor. Vai dando o turma senhor. O Alagoas vai dando o Rosemão, o turma aí no X-4. Olha o Ró. Como ele vem para passar, como ele vem para acelerar. Olha o Ró. Como ele vem para fazer bonito, como ele vem para mostrar o traçado, a limpeza do Rosemão. Ele vem para fazer bonito, ele vem para trazer emoção ali no Ró. Eu quero para vir com ele, meu Brasil. Adrenalina é meu que eu gosto, Adrenalina é meu que eu quero. Rosemaldo. Ele vem ali na primeira colocação. Ele vem para passar porque ele vem para a bandeira quadriculada. O Benchim Brasil. O Benchim Brasil. O Benchim Brasil. O Benchim Brasil. Tá correndo Aí eu li Tá parado Olha a bandeira passando Olha o bacalhau passando agora Recebe a bandeira ali no bacalhau Entra o bacalhau Agora o bijama Olha o bijama passando Passa aí o bijama Passa aí Jacobina Como já passa ali no rio Passa aí o bijama passando